Bom família, começando mais um vídeo no canal e hoje eu estou pedindo para vocês estar seguindo o meu Instagram e o Instagram do Carlos TM família, porque é aqui no Instagram que a gente anuncia os nossos GTAs em parceria, para quem não sabe, eu e ele é de canal parceiro, então a gente lança vários jogos juntos, aqui no meu Instagram tem vários projetos, beleza? Acesse também o Instagram do Carlos TM, eu estou mostrando para vocês aqui agora, tem muita coisa, é muito importante você estar seguindo o nosso Instagram, porque como a gente é canal parceiro, a gente já fez vários jogos juntos, por exemplo, esse que eu estou mostrando, foi eu e ele que fez, eu coloquei 200 skins e ele colocou 40 motos, beleza? Então bora para o vídeo que esse GTA está muito top, já vai deixando o seu like, beleza? Já para começar o vídeo família, estou com essa skin muito top e essa carretinha com uma meiota em cima, beleza? Mas agora eu vou mostrar o diferencial desse jogo que são as motos, o jogo tem muita moto, certo? E se tiver muito like nesse vídeo e muito like no vídeo original, que é o do Carlos, desse jogo, a gente vai lançar uma versão vida do crime com os meus gráficos e do jeito que eu gosto, tá ligado como que é, né? É aquele GTA muito maneiro, então vai ter que deixar o like para lançar esse GTA para vocês, certo? Para a nossa parceria estar continuando. Eu vou passar as motos para vocês e daqui a pouco uma gameplay andando numa CRF muito top, tem moto de tria também, o jogo está insano, beleza? Então bora mostrar os robôs que é só moto top. Lembrando que o tutorial de instalação vai estar no vídeo do Carlos TM, como eu vou postar esse GTA com o link direto, já que a proposta é ajudar meu amigo a estar batendo 20 mil inscritos, então acessa lá o vídeo dele, beleza? E veja o tutorial assistindo o vídeo até o final. Então assiste aí e daqui a pouco você vai clicar na descrição e vai para o vídeo dele, beleza? Beleza tropinha, entrando aqui no menu do jogo, você vai se deparar com essa 160 que é um menu muito top. Você vai nas configurações do jogo e nas configurações de game, deixa aqui no mínimo, que é no light, para ter poucos veículos na rua, se o seu celular for fraco, beleza? Aqui é as opções de gráfico, eu sempre deixo no máximo porque o meu celular aguenta. Se o seu celular for fraco, deixa no mínimo, beleza? Eu vou voltar agora e aí você vai fazer igual eu, vai entrar no luar de game e BMX e seja feliz. Agora vamos partir para as motos do jogo. para as motos do jogo, você vai se precisar no jogo e aí Tchau 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 E eu sou o M se positou aqui de novo em fazer uma homenagem pra tropa do Roto Pro meus irmãozinho que hoje tá no céu Que na favela do Rodolfo fez o seu papel O que fala dos Jeremias, um pai nota sem Que saudade do tchutchuque, do manutiném Eu choro em lembrar, foi dos nossos irmãos Que saudade do bagunça e do baratão Outro amigo bom, que a tropa não se esquece Que saudade que nós sente do chefão CL A favela hoje chora, o clima não é legal Saudade do biscoitão e do cara de mal Quando eu lembro dos meus irmãos chegada arrepi Saudade do dar mulher me calma no tio Botava pra fudir na direção dos cana Saudade do nego pet e do nego drama Eu tô cheio de ódio, vai tomar no cu Saudade do Renatinho e do Babalu Terror do Cesarão, porra que Deus o tenha Nunca vai ser esquecido o chique sem perna Os menor quebrava tudo, já cair de bloc Os menor quebrava tudo, já cair de bloc Que saudade do dois cadudo e o mano se dofe Eu choro toda vez que eu começo a lembrar Aquela covardia com o iguí e com o zazá Muitas saudades dos meus irmãozinhos Saudade do mano por marritão e o lourinho Foi numa operação, numa manhã infeliz Perdemos da VK e o menor do Lis Com esses eu parava no baile e era só latão É os menininho do chubatioca e o paraibão Botava os alemão com a volta de ré Que saudade do diuzinho e do picolé O menor quebrava tudo e eu falo sem gracinha Nosso eterno faixa preta, meu paisão rosquinha Nosso eterno bode, tô sem sacanagem Que saudade do pescoço e do negão sagati Tá ali se mentia, nunca vai ser esquecido Saudade do mano branco e do mano marlinho Vai tomar no cu, eu não tô maluco Que saudade que nós sente do bete maluco Essa foi uma homenagem pros amigos mil Que hoje, hoje estão descansando com Deus Nunca vão ser esquecido, valeu guerriliro O blindado quer entrar, vai tomar de parafá E a trinta de esteira, vai fazer chuva emetar O blindado quer entrar, vai tomar sódio O blindado quer entrar, vai tomar sódio Então é raja, rajadinha, brindada que não pode Se tenta subir, leva a jada de bloco Raja, 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 raja A brindada que não pode, se tenta subir, leva a jada de bloco O blindado quer entrar, vai tomar de parafá E a trinta de esteira, vai fazer chuva emetar O blindado quer entrar, vai tomar sódio O blindado quer entrar, vai tomar sódio Caralho aí, os meleca até esse balinho Quando ouviu o rajadão do pivete se vir, haha Só cura avançada O blindado quer entrar, vai tomar de parafá E a trinta de esteira, vai fazer chuva emetar O blindado quer entrar, vai tomar sódio O blindado quer entrar, vai tomar sódio Então é raja, rajadinha, brindada que não pode Se tenta subir, leva a jada de bloco Raja, 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 rajadinha A brindada que não pode, se tenta subir, leva a jada de bloco O blindado quer entrar, vai tomar de parafá E a trinta de esteira, vai fazer chuva emetar O blindado quer entrar, vai tomar sódio O blindado quer entrar, vai tomar sódio Uma coisa que é pra que desde pequeno, tá ligado? Pra falar tem que provar, pra dizer tem que saber Pra falar tem que provar, pra dizer tem que saber Calado tu vai amar, mas eu já cansei de dizer Que sai o som da tua mente pela tua voz Guarda a língua na boca, pra não falar de nós Neurosa é de cada um, mas tem que mostrar pureza 100% de chance, um milhão de certeza Tentando fazer por menos do começo ao final Tu cagou pela boca, na carta chegou o aval Choque ou não provou, cavou a própria mancada Botou nome de irmão, quem nem envolvido tava Puxou arma pros amigos, vi que tu é de bobeira Pois que louca tu te come, negou nossa bandeira Vai ser neime, sem dó, sem direito a capela Crime sempre deu notícia, mas não é novela Aqui no Rio é assim, porque aqui o crime rola Conversa sem fundamento, os irmãos joga fora Ontem parei, só pra ver quem era quem Multipliquei, os de verdade Porque da vida só se folha que o que tu andou Saudade vai deixar naquele que tu agradou De boa fé, sem força, sem querer nada além Não tenho nada e não sou mais do que ninguém Dinheiro poluiu, a mente destruiu o amor E o sentimento de alguns amigos acabou Os te procuram só pra falar de boate, mulher E se tu tá duro, sabe como é que é Quando tá forte, um montão começa a procurar Qual é a boa, meu parceiro, eu vou brotar E nas redes sociais, tu ganha mil curtidas Tirando foto, postando várias bebidas É o cara do momento, é o top, tá sempre cercado Geral de abraço e tem várias mulher do lado A vida ensina e quando bate a porrada é doída Caiu doente, tu vai ver o que que é a vida Ninguém te liga, as mulheres somem, poucos dão bom dia E os verdadeiros só aparecem nesse dia Eu vou cantar Bola comigo junta, junto, lado a lado Eu vou cantar Vem na pureza, mano, para do meu lado Eu vou cantar Bola comigo junta, junto, lado a lado Eu vou cantar Vem na pureza, mano, para do meu lado Tem uma folha que é de uma árvore, sem a permissão de Deus Tô dois anos aqui dentro, o maior sofrimento Meu filho já tá grandão, nem vi ele crescer Às vezes bate a neurose com arrependimento E a notícia da visita melhora a semana Um pouco dos dias de glórias ficamos lembrando Vi minha mãe indo embora, lágrimas no olhar Pode dizer que eu tô voltando, eu vou pisar na rua Vai ter festa no morrão quando a Lili chegar Graças a Deus a minha dona manteve a postura Disciplina conscientemente no lugar Por você eu mato, eu luto, eu perco a minha vida Guerreirona de fé, não é de abandonar Paz, justiça, liberdade, fé em Deus Sua bom, tranquilidade, a hora vai chegar A notícia do homem, a palavra é de Deus E o que ele escreve ninguém pode mudar Paz, justiça, liberdade, fé em Deus Sua bom, tranquilidade, a hora vai chegar A notícia do homem, a palavra é de Deus E o que ele escreve ninguém pode mudar Ninguém pode mudar O bonde é louco, com o Johnson na voz Na voz, na voz, na voz Chefe comprou uma 30 de esteira Tô com meu meota aqui na bandoleira Nós cai pra dentro, é barubico E se tentar brotar, tu vai ficar fodido E o gordão, já passou a visão, tá boladão Vai tacar 30 direto, só na direção Mostrar pra eles que nós é tropa do pai Se brota a cara, vai escutar tiro demais então Chefe, chuta o balde, o bonde é louco Se brota agora, passa sufoco Aqui nós tá já cá com pente de 40 E o moleque aqui é tudo violeta então Vai, se brotar na reta, vai escutar sua porradão Somos 100% humano, homem caveirinha Gosto muito da vida bandida Só menos louco, só relíquia na vida bandida Então vai, se brotar na reta, vai escutar sua porradão Somos 100% humano, homem caveirinha Gosto muito da vida bandida Só menos louco, só relíquia na vida bandida Então vai, é o gordão É o gordão, é o gordão É o gordão Tropa do gordão Se brotar na reta, vai escutar sua porradão Somos 100% humano, homem caveirinha Gosto muito da vida bandida